Ministro do Superior Tribunal de Justiça permite que a defesa de promotor acusado de feminicídio tenha acesso a provas. A defesa do promotor André Luiz Garcia de Pinha conseguiu no STJ o acesso ao material colhido na quebra de sigilo de dados que havia sido determinada no processo que o acusa de feminicídio. Ele é acusado de matar a própria esposa, Lorenza Maria Silva de Pinho, em abril deste ano, asfixiada. Além de homicídio doloso qualificado por motivo torpe e meio cruel, ele foi denunciado por omissão de cautela na guarda de arma de fogo. Seguindo a jurisprudência do STJ, o relator do habeas corpus, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, concluiu que por já ter sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, é ilegal negar o acesso ao conteúdo sob risco de prejuízo do direito de defesa. Com isso, o ministro concedeu ordem de habeas corpus para que o Tribunal de Justiça dê acesso ao material colhido na quebra de sigilo de dados. A decisão também estabelece o prazo para a apresentação da resposta preliminar. No início do mês de junho, o relator negou uma liminar em habeas corpus e manteve a prisão do promotor. O processo está com vista ao Ministério Público Federal para aparecer e depois segue para julgamento do mérito na quinta turma. Legenda Adriana Zanotto